Precioso sangue Precioso sangue, sangue que liberta o pecador Por mais miserável que ele for Mesmo sendo como era eu Precioso sangue Neste sangue tem muito poder Todos quanto neste sangue crer Andarão de branco lá no céu Foi somente por amor Pra salvar o pecador E aqui ele desceu Mesmo sem merecer Ele veio pra morrer Em meu lugar e no seu Tem um corpo humanizado Ele também foi tentado Mas porém nunca pegou Tinha em seu coração Uma exclusiva missão De salvar o pecador Precioso sangue Sangue que liberta o pecador Por mais miserável que ele for Mesmo sendo como era eu Precioso sangue Precioso sangue Neste sangue tem muito poder Todos quanto neste sangue crer Andarão de branco lá no céu Este sangue é precioso E também é poderoso Pra expulsar Satanás Quem por ele for lavado Todo negro e vil pecado Neste sangue também sai Mesmo nas dificuldades Mesmo nas dificuldades Na guerra ou na tempestade Clame o sangue meu irmão Este sangue tem poder E este sangue tem poder Para te fazer vencer Precioso sangue Precioso sangue Precioso sangue Neste sangue tem muito poder Todos quanto nesse sangue Todos quanto nesse sangue crer Andarão de branco lá no céu